Começando Prateleira e hoje estamos com uma pessoa especialíssima que já passou pelo gaveta, já passou no aniversário do camisa, filou uma carninha, passou na mão de todo mundo, menos nesta mesa do Prateleira. Palmas para o Mauro Becker! Cheguei numa hora e meia antes da gravação. Eu não vou sentar, Mauro. Depois de uma hora e meia atrasado, estou bem, né? Eu só tenho crédito na praça. Eu já te falei que eu amo você. Eu também amo você, mas não dá para pagar conta. Eu marco o horário e esqueço. Como é que eu esqueci o horário? Esqueci o dia. Eu achei que era na outra semana. Mas é o privilégio de estar numa prateleira tão legal. Eu já estive na gaveta da prateleira. Onde mais eu poderia estar? Pois é, né? Hora condicionado que a gente estava elogiado aqui no armário. Já saí do armário com a minha camisa. Pensa aí. Pensa aí. Danilo também está aqui com a gente. Palmas! Obrigado, meu. Eu não sei o que eu estou fazendo na mesma mesa do Mauro. Não sei o que eu estou fazendo na mesma mesa do Mauro. É que é a gaveta da prateleira, exato. É a mesa agora. Na mesa. E também, não menos importante, ele, From Bahia, Magalzão Show. Bom, amigão. Como eu estou feliz de estar aqui mais um dia, né? Mais um dia aqui. Estou mais um dia. Sobrevivendo nessa selva de pedra que é São Paulo. Você que é de casa já sabe como funciona a prateleira, cinco prateleiras. A gente discute e vai dividir aqui nas cinco prateleiras. Porém, dessa vez a gente não vai saber quais são os jogadores que vão ser colocados previamente para a gente discutir. A produção vai sortear para a gente nomes e a gente vai ter que ir colocando nas prateleiras. Que, dessa vez, não vai de um a cinco, vai de um a dez. Porque a gente vai fazer o tema Top 10 melhores jogadores da atualidade no Brasil. A gente tem de um a dez para elencar os jogadores. Quem é o melhor, o segundo melhor, o terceiro fazer o Top 10 ranqueado mesmo. Só que, a partir do momento que apareceu um jogador e a gente definiu a colocação que ele vai estar... Não pode mexer mais. Não pode mexer mais. E a gente não sabe qual o próximo jogador que virá. Então não pode ter print disso aí. Vamos começar então. Produção, por favor, sorteia então para a gente aí. Tem uma roleta aí, é isso? Gira a roleta para nós. Chama a polícia. Tem roleta aqui nessa produção. Tem roleta. A gente não vê a roleta. Vamos mostrar quem apareceu, demorou? Vai aparecer para mim. Dudu. Dudu, velho. Logo começar com o Dudu. Nossa, já começar com o Dudu, meu irmão. Ídolo do Palmeiras. É assim, ou pelo desempenho atual, ou pelo... Desempenho atual. Mas eu vou dar um panorama também de tudo que ele foi. Afinal de contas, é importante para o nosso debate ser embasado. E não ser leviano. Não, é impossível, né? Debate esportivo não ser leviano é... É impossível. É impossível. Bom, Dudu. Ídolo do Palmeiras, diversos títulos na carreira. Foi inclusive o símbolo da reestruturação desse Palmeiras. Que depois até o Matos, em um podcast, revelou, né? Que ele nem tinha grana, nem tinha consultado o Paulo Nobre. Mas ligou para o Dudu, falou eu, pago o que eles pagam, vem para cá ser ídolo. E ele fechou e o Nobre teve que aceitar. Porque odiava o Aydar, né? O Dudu que ultrapassou o Marcos, né? Em vitórias em casa. O Dudu ultrapassou o Marcos. Não, é um monte de coisa. Ó, o Dudu também que fica mal para o Marcos. Não, é o segundo jogador com mais títulos da história do Palmeiras, atrás apenas de Ademir Daguinho e Junqueira. Mas acontece que ele só conseguiu marcar o primeiro gol dele no ano contra o Goiás, já com algumas rodadas de Brasileirão. Então, o Dudu também vem de uma temporada que começou um pouco abaixo mesmo do que o Palmeirense estava acostumado e é um protagonista desse time do Palmeiras. Inclusive, Birão, desculpa, clonaram o meu cartão agora, eu tenho que sair, falando sério, compraram uma Coma de 3.300, eu tenho que ligar lá. Estou falando sério, não é? Não, eu acho ótimo. É uma boa ação de marca de clonar o cartão do cara. Bom, então ficamos nós três aqui. Por exemplo, eu ia falar do Dudu, eu fiz uma pesquisa lá no Alias, nos Jogos do Palmeiras, Dudu Edmundo. É uma boa pergunta para o Mauro Bet. Cara, você sabe, eu perguntei há três anos atrás, em uma entrevista longa, que eu fiz com o Dudu, sobre isso, né? Ele falou, é, jamais, né? Aquela coisa. Não, graças a Deus, não. Mas, cara, e outro dia eu perguntei para o próprio Edmundo, ele falou, cara, e é muito legal, isso tem uma coisa do futebol que é muito legal, que é deles, atleta. O Roberto Carlos, por exemplo, ele fala do Marcelo, que o Marcelo é o melhor lateral do que ele. Eu não acho. Eu também não acho. Olha, eles estão na dúvida e eu vou dizer uma coisa, para mim o Dudu está se aquecendo no maior Palmeiras que eu vi em 51 anos de estádios e estúdios, tá? Meu ataque ainda é Edmundo, Evair e Rivaldo, mas o Dudu está aquecendo nesse time. É um grande craque do Palmeiras do século, é nesse nível, dá para discutir. Estou discutindo bola, porque idolatria, até porque são épocas diferentes, e idolatria é algo, títulos diferentes, idolatria é absolutamente subjetivo. Dudu, atual, vocês colocariam em qual posição? Eu colocaria em sexto. Em sexto? Por que sexto? Porque vendo... Abaixo do top 5. Então, imaginando o momento do Dudu, que está voltando a ter uma crescente, e imaginando outros jogadores que possam ter nessa lista, que essa é a grande brincadeira aqui, eu acho que o Dudu fica em sexto ali, cara. Acho que tem jogadores em melhor momento do que ele. Momento, momento. Eu achei, mas achei meio longe. Você achou longe? Sexto, cara? Achei meio longe. Eu estou achando também, mano. Eu estou achando, eu acho o Dudu, ele é um cara que oscila pouco, apesar de ter começado mal, ele melhorou e melhorou. Desde as finais do Paulista. É isso, tipo, ele não oscilou de novo e sumiu, tá ligado? Eu acho que ele merece no mínimo um top 5. Outros caras que eu acho que estão jogando melhor, não posso falar, mas eu só vou pular o vídeo. Então tá. Top 5? Eu falei 6, você falou 4. Eu falaria 3 ou 4. 4? Para tirar a média, né? Eu estou pensando em colocar em quarto também, muito pensando que pode aparecer outros caras ali e a gente começa a se complicar já na primeira de meter um top 3 ali. É que eu estou pensando os complicáveis aqui, né? Vamos de quarto então. Vamos de quarto. Fechou. Boa, porque vai estar errado mesmo. Fechou. Dudu é o quarto. Gente, mil perdões. Não imagina, mas deu certo? Teve gente aqui nessa mesa que vacilou mais hoje. Não vou falar quem. Exato. Faça o seu. Pô, passaram uma compra de... Nem tem isso no meu cartão. Como é que passaram a compra de 3 mil no meu cartão? Mas para tirar dúvida. Ah não, quarto não, cara. É, é para tirar dúvida. O que você ia pôr do dúvida? Tá, meu, então pera. Sétimo. Pera que o Magal apareceu. Chegou o flamenguista. Magal, por que você acha que sétimo? Só no Palmeiras tem uns 5 melhores que ele. Fala os 5. O Everton, Gabriel Menino, Veiga, Rony, Arthur. Tá jogando muita bola. Então, se fosse pela média, ele já cairia para um quinto aí. Eu acho quinto tá bom. Cara, eu acho que a gente vai tomar uma cornetada forte, mas... Merecida, merecida. Para mim era terceiro. Descemos Dudu para a quinta posição. Andréa Lentz, vem aqui rapidinho. Ah, que lindo. Fala muito bem de você hoje. Palmas para o Andréa. Estava usando muito essa pessoa. Ele que cravou que o Harry Kane é o Finale gringo. É o seguinte, Dudu foi colocado nesta mesa em quinto lugar no top 10 melhores jogadores da atualidade no futebol brasileiro. Está perfeito. Aêêê! Bergamota! Você acha que está perfeita? Por que bergamota? São poucos dos... Mexirica. Laranja? Coloca o capuizinho. Vamos lá, pode parecer um bar. Agora, é o Kane do South Park. Foi só o primeiro que trouxe. Chiquinho Soares? Agora veio. Começa já o Chiquinho. Chiquinho Soares. André René tinha gravado que ele ia ser o artilheiro do Brasileirão e a gente descredibilizou, como sempre. Oitavo. Não, que isso? Calma aí, calma aí. Aí vai tomar no cu. Que isso? Désimo nono. Aí virou bagunça. Que isso? O cara é artilheiro? O cara até vai cuspir. Só alguma coisa. Oitavo. Nem acredita naquele favor. Esse nome é ruim, Chiquinho. Artilheiraço. Só que a gente não sabe se ele é um artilheiro de uma temporada. Mas a gente tá falando só da temporada atual. O Porto foi meio pra cacete, pô. É um bom jogador mesmo, não é só artilheiro. É um bom jogador, mas são 10. Ótimo. Sim, mas oitavo acho que é louco, tá? Cara, Chiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão. O homem gol do poderoso Botafogo. Que é brilhante no Botafogo. De John Texter. Queria muito ele no São Paulo. Queria muito. A questão que eu ia levantar, na verdade, era se o Chiquinho merece uma convocação pra seleção. Eu não ia questionar se ele é o oitavo lugar ou não. Pra mim, na atual temporada, ele é top 4. Se o Chiquinho tá em quinto, a gente já pode usar o termo top 4, que nunca foi usado na época. G4 e agora top 4, nunca ninguém usou. Virão, hoje você contrataria pro Santos? Todos. O Chiquinho? O Chiquinho? Todos que aparecerem aí. Pode vir. Entre o Chiquinho e o Dudu? Chiquinho? Entre Chiquinho e o Dudu? É. Cara, que é foda, né? Mano, por isso que eu falei. Porque assim, aí eu vou pela carência. Pelo momento. Pelo momento, o Chiquinho é top 3. Pelo momento, eu acho que o Chiquinho é mais. Pela carência do meu time, que é em todas as posições, eu acho que eu prefiro o Dudu, porque eu tenho dois moleques que são possíveis grandes artilheiros aí. Que é tanto o Marcos Leonardo quanto o David Washington. Chiquinho, 4º, 3º, 2º ou 1º Mauro? Caramba, vocês estão com essa mesmo, hein? 3º? 3º. Não sei direito quem é o meu 1º e quem é o meu 2º. Tenho uma ideia, mas vou de 3º. Magalzaço. Vou de 4º. 4º? 4º. Acho que tem 3 jogadores que jogam melhor. O Danilo falou 8º. Fiquei agora meio constrangido de perguntar, entre 3º e 4º você colocaria onde? Você vai ter que ceder. 4º, né? Você vai ter que ceder. 4º. 3º que nem é o seu, né? 5º de 8º, caralho. Porra, velho. E aí, diretor? Eu tenho opinião própria. Eu vi. Qual é a minha opinião própria, diretor? 4º lugar, então, para o Chiquinho Soares. Cara, é um absurdo, tá? Eu quero saber nos comentários se eu estou muito louco mesmo. Não, você está muito louco. Mas o Cervo não é louco. Mas tudo bem. Provavelmente nos comentários você está sendo muito elogiado porque eles estão falando até que enfim alguém que deixou o debate horroroso junto com eles. até que enfim alguém pior que o Magal. Exato. Entendi. Roda a roleta aí. Roda a roleta, produção. Espero que venha os caras, mano. Gustavo Gomes. Aí o nível técnico sobe. Porque para mim, Gustavo Gomes talvez seja um dos melhores jogadores do Brasil no mínimo 2 anos. Ano passado ele fez 11 gols pelo Palmeiras. Não, não. Tem atacante que fez menos. Tem atacante que fez menos. E esse ano ele já tem 4. Eu vou em terceiro lugar. Capitão do Palmeiras, ele é um cara que erra muito pouco. Quase nada. Muito pouco. Bom, Gustavo Gomes. Terceiro. Terceiro para Mauro. Eu acho que é consciência. Eu acho que ele está entre os três também. Eu também acho que ele está entre os três. É, mas será que... Caraca, a gente vai se complicar demais. Pô, eu não estava esperando um zagueiro. Vocês me ferraram, hein? Ferrou, mano. Então, por isso mesmo. Ele é muito eficiente. Vocês acham que ele já está no patamar de um Gamarra? Já. O Gamarra é melhor. Mas ele é sempre a pessoa do Palmeiras. O Gamarra é dos que eu vi. A gente faz dupla com o Figueroa no Corinthians, no Internacional. Os melhores combinam no Inter. E a Gamarra, eu acho que é Amaral no Corinthians. Ele é um dos melhores zagueiros da história do Corinthians e da história do Internacional. O Gamarra é mais técnico que o Gomes. Mas juntos para ele é uma dupla fantástica. Estou muito fã dele, viu? Terceiro. Então, mano... Guerreiro, Guarani e Gustavo Gomes. É o melhor zagueiro do Brasil hoje em dia, né? Ah, sem dúvida. Tem dúvida. Nossa senhora. América do Sul, né? Lindo da Latina também. Você também. Muito bom. América do Sul, América Latina. Do Norte também. Tão zagueiro em Surinâmica... Não, nunca. Roda roleta aí, ó. O dedo do trem bala. Roda, roda, roda. Vamos ver. Paulinho no Galo. Ai, 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 ai. Aí, ó. Aí, ó. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto muito também. Eu gosto, mas também. Mas tá meio nerd. Eu gosto muito. Vai ou não vai? Meio nerd? né? Pô, foi eliminada a Copa do Brasil. Mas o Galo só faz gol ou com o Paulinho ou com o Hulk. Sim, mas assim, não acho que seja dos top 2. Mas a Cegas é difícil mesmo. A Cegas é foda, porque agora já... Parabéns à produção pela ideia, cara. O Paulinho acho que estaria na frente do Gustavo Gomes. O Paulinho estaria na frente do Tiquinho. Tá louco, gente. Na frente do Tiquinho. Na frente do Tiquinho. Por isso que eu falei. Foi um Tiquinho ali. Mas não, tô louco. É, por fase. Poderam jogar juntos, claro. Tô louco, tô louco. Põe agora ele aí em algum lugar. Nossa, mano. Agora é você último a votar agora. Se tivesse o quarto livre, é a sua temporada com mais gols na carreira. Baita jogador. Inclusive, muita gente questiona se não voltou antes da hora da Europa. Na Libertadores, tem gols absurdos na Libertadores, né? Tem mais participações em gols, eu acho. Mais participações em gols, exato. Ele, inclusive, é o artilheiro da Libertadores na temporada. Exato. É porque tem jogos que ele não foi muito bem. Inclusive, teve até a crise lá de poder foi demitido, né? Porque ele saiu. Mas o Paulinho tem números expressivos na Libertadores, né? É, aí é que tá, mano. O artilheiro da Libertadores ou o artilheiro da Brasileira não, a gente bota em quatro. Mas, ó. O da Libertadores a gente bota atrás. Mas é que a prateleira tá muito próxima. É quase que o mezanino ele virar com o prateleiro. É. É, tá equilibrado, né? Ah, não, é. É o ranking mesmo. Mas eu tô louco, né? É muito próximo, cara. Mas eu tô louco. Meu, você ia botar o Tiquinho no oitavo, mano. O cara era o artilheiro do Brasileiro. O cara era o artilheiro do Brasileiro. Colocasse em sétimo, pô. Deixar a vaga do Paulinho. Entre o Paulinho e o Tiquinho. Pra mim, no Brasileiro, o Tiquinho tá melhor que o Paulinho. Eu prefiro, eu contrataria o Paulinho. Mas hoje, pelo que a gente tá fazendo aqui, o Tiquinho tava fazendo o Paulinho. Mas eu acho que o Paulinho não é nem... Mas eu acho que o Paulinho não é o primeiro ou segundo jogador melhor do Brasil, não. Sexto, então. Sexto. Mas eu não tenho o que fazer. Paulinho, sexto. E vai ser querido. Não gosto, tá? Vocês esqueceram do Wellington Rato ainda, que vai aparecer aí, mano. Então, roda a roleta. Isso. Paulo Henrique Ganso? Cara, não acho que é top 10 do Brasil hoje em dia, não. Eu também acho que é lindo. Há um mês atrás, eu... Talvez. Há um mês atrás, ele estaria em décimo. Há um mês atrás, eu fiz campanha pra seleção. Mas tava também tia, tá pulhando a saúde. Falando de top 10. Ganso, pra mim, tá fora do top 10. Porque eu acho que vai ter jogador mais bala. Exatamente. Puta, que duro jogar o Ganso fora, hein? É duro, mas é isso. O Brasileirão é legal, cara. Legal. Também acho. Prova que o Brasileirão é legal. Legal, o Copa do Brasil tá muito legal. Rafael veio. Vou deixar em cima na tela. Quesito beleza é o primeiro, pronto. Cara, ó. Quesito beleza, posso falar? Quesito futebol, pra mim é o primeiro. É, também pra mim é o primeiro. No Brasil, até pelo conceito, é o melhor jogador. É o melhor do Brasil. Eu acho que nem tem discussão mesmo. Caramba, que unanimidade. Não, a gente precisa brigar. Isso aqui não é um programa de esportivo. A gente precisa falar uma bobagem. É, Camilo, fala uma merda aí. Fala que ele tá... Nono. Quem é Rafael Veiga? Eu sou mais um Luciano. Isso, boa. Não, é, não tem como discutir. Tipo, acho que é o cara que, mano, ele chegou a 100 participações em gols pelo Palmeiras. Ele tá vindo assim, ó. Ele tá vindo no máximo. É a mais. Não dá medo pra vocês, não dá medo. O maior artilheiro da história do Palmeiras é em finais, então é gols desses líderes. Não dá medo pra vocês olharem agora pros top 10, já tem três do Palmeiras no top 10. Dá, dá medo. Aliás, no top 5 tem três do Palmeiras. Luizinho e o Suárez. Puta, gordo. Vai se criando um clima. Vai se criando um clima. Porque, enfim... É o Tiquinho 4, pô. É o Tiquinho 4. Deixa eu ligar pro Tiquinho. Não consigo não votar no Suárez entre o top 13. Então vai o Suárez. Pronto. Cara, é. O quê? É o Suárez em segundo. Não dá pra ser não. Não dá pra ser segundo, mas, porra, é o Suárez. Eu não consigo pintar a minha cara lá o Suárez em oitavo. É. Vai ter. E, aliás, dois uruguais pra mim estão nessa mesma condição. Suárez ou Arrascaeta. Mas não é o melhor do Arrascaeta também. Não é o melhor do Arrascaeta. Mas, ao mesmo tempo, Arrascaeta e Sérgio... Mas não tem jeito. Se eu fizesse sózinho depois seis horas na lista aí, eu printasse e eu discordava da minha lista. Não, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou falar os números de Luizito Suárez na temporada. São 25 jogos, 11 gols e 8 assistências. Eu quero ter um print com o Suárez em décimo. E a mulher, esse aí, Mauro Betis, a ficar louco. Era esse print. Não, corrobora a tese. É, Mauro Betis ajuda a escalar top-dive do Brasil. Suárez, Abra Duarte. Vocês acham que ele vai embora pro Inter Miami, que nem estão falando agora? Não, não. Não, acho que não. 70 mil pra pagar, né? Acho que não. É, eu vi que o Grêmio falou. Paga aí a multa, então, 70 milhão. Segundo lugar, Luizito. Você botaria segundo com o Mauro. Sendo resultado disso, tá bom? Vai ser difícil de botar um cara com o meu Suárez. É. Porra, vê. Pô. Tem essa lógica, realmente. Mas eu acho que o Tequinho, por exemplo, tá jogando muito mais. Também acho. Concordo contigo. É isso aí. Essa é a grande crise. Ó, na verdade, eu acho que... Eu acho que Paulinho tá jogando melhor que ele. Acho que Dudu tá jogando melhor que ele. Tiquinho tá jogando melhor que ele. Eu e o Magal votamos em nono. Vocês estão novos. Vem, Prit, Prit. Ou seja, chegou a hora. Fih, por favor, desarma aí tuas câmeras. Hoje, a nossa democracia começa com o diretor shortinho. Você acha que Luizito Soares é o segundo ou o nono? Nono. 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 É a boa também. Marília Galvão. Mano, que merda, né? É a melhor definição. É, o nono é muito bom, mas tem que não mudar. Nono. Nono. Nossa. André Mauro. Depois de tudo que tá com você, eu vou. Mas eu tenho muita opção. Três pessoas das cinco disponíveis votaram em nono lugar e assim a democracia vence. Graças a Deus. Nono lugar para Luizito Soares. Roger Guedes no calco. Cara, ó, tá jogando muito. Mas não é nada. Metade dos gols do Corinthians são dele. A questão é, o Corinthians não faz muito gol, né? Roger Guedes tá jogando muito bem, mas pra mim não cabe no top 10. Pelo momento, não dele, do Corinthians. Mas ele joga muito. Aquele golaço que ele fez lá. Ele joga pra cacete, Roger. É. Eu tava falando com o pessoal nas internas que, dos três paulistas tirando o Palmeiras, eu acho que o único jogador de Corinthians, São Paulo e Santos que poderia figurar é o Roger Guedes. O Roger Guedes, se tivesse um time melhor estruturado hoje, estaria muito acima. Eu diria que é indiscutível. O momento do Corinthians faz a discussão. Mas ao mesmo tempo é assim, pô, o Corinthians tá mal, ele tá bem? E claro que ele merece dar um Copa 10, mas eu vejo aí muita gente. É, na Copa do Brasil ele que foi... Porque olha os números. São 32 jogos, 19 gols e uma assistência. Mas 13 jogos na temporada? Uma assistência tem um, Roger Guedes. 10 jogos no Brasileiro, 6 gols. E na Copa do Brasil ele foi decisivo, né? Ó, a gente tem mais 8 jogadores, temos só mais 4 lugares e a grande crise é... Vocês estão esquecendo de... Cano. Não tô esquecendo. Vocês estão esquecendo. Arrascaeta. Eu não vou dar os meus... Pedro, Gabigol... Para! Tava que me achar machucado. Eu não sei se eles estão na lista, mas é que eu acho que eles podem... Pedro é maravilhoso, mas não vive lá um grande momento. Roger Guedes, eu vou votar em décimo. Décimo também. Acho que eu compro com você. Você falou lindo. É, eu falei que não, Otávio, sei lá, mas... Pode marcar a sua posição aqui, mano. Não, eu não colocaria entre os 10, mas assim, mas é super defensável pelo momento. É, décimo, décimo. Cinco jogos da Libertadores, três gols e dez jogos do Brasileiro, seis gols, o cara tá... Pro momento atual que só perde e empata, tipo, imagina se o Roger Guedes não tivesse errado. Sim, sim, sim. Bom, Roger Guedes dez pra acalmar a nação corintiana. Pode bater pra lá. Agora vai começar. Agora vai começar. Por favor, roda a roleta. Não, não roda não. Que merda. Pedro, o Hulk eu acho maior do que o Paulinho. Tem como colocar o Hulk em segundo? Eu falei que o Paulinho em sexto também era um problema. Bom, eu não consigo... Não, eu não consigo poder colocar o Hulk em segundo, mas pelas nossas opções aí, o Hulk vai pra sétima. O Galo em crise, o Galo sem treinador, quem tá lá metendo o caixa? Hulk. Hulk, fazendo o gol. Ele põe a bola aqui, ó. Quem faz gol de falta no Brasil? No meio do ano. É aí que vai pegando e vai virando um clima terrível. Quem que perde pênalti? Trinta e um jogos, vinte gols, Hulk. Nove jogos da Série A, cinco gols. Sete jogos da Libertadores, três gols. Tá bom também. Duas assistências em cada campeonato também. Tá bom. Cara, é sétimo. Não sai, tu vai falar chato. Sétimo lugar? Sétimo lugar. Vai se criando o clima. Cara, não tem espaço pra nenhum jogador do Flamengo. O bagulho vai ficar louco. Roda a roleta, que eu quero ver quando aparecer. Se você colocar o cano, vai ser o cano. Vai ser o cano, vai ser o cano. Bolão, cara. Bolão. Bolão. Não acho top 10, não. Mas não acho top 10. Joga pra cacete. Joga pra caralho, mas não acho top 10, não. Puta, que pariu. Mano, o moleque tem 19 anos. Ele vai ser top 10. Ele vai ser top 5. Mas eu acho que ainda... Você tava preocupado com o Luizito Soares em nono. Imagina quando a gente botar que o Victor Roque não tá nem no top 10. E pra mim não entra. Não ameaçavelmente. Adoro ele, mas... Tá. Então, Victor Roque, tchau e bem. Ai, 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 ai. Caralho, uma luta. Nossa senhora. Roda a roleta. Não roda não. Germancano. Rolou uma seca, né? São dois caras que vão... Nossa. Não amou no coração. Porque eu tenho quatro nomes que eu colocaria. Só que aí, é a mais, tá? Porque o que ele fez de gol, né? Nessa temporada. Germancano, 31 jogos, 25 gols. Nossa senhora, velho. Ai, eu vou pro Cano, agora onde? Serial. Vou botar o Cano onde? Beleza. Pra mim, Germancano está fora do top 10. Por quê? Atual, ele está fora do top 10. O aqual, dia. Porque faz tempo que ele... 15 de junho. Que é desde que o Fluminense começou a oscilar. Faz aí um mês, quase um mês e meio, que o Cano está meio sumido. Eu, lamentavelmente, não coloco o Cano pra botar todo o cara que eu vou botar aqui. Triste, porque adora a figura que eu vou botar aqui. Tu vai esconder o Cano, então? Vou tirar o Cano, vou botar pra baixo. É, põe o Diniz também, né? Nossa senhora, velho. Vai, tu L. E tchau. Roda a roleta. Vamos encher o saco com o Gustavo Gomes. Gabigol. Eu acho que ele tá fora do... Nessa temporada, está aí. Condicionou mais até na top 5. O mais fácil que o Limbo, esse. Por enquanto, eu acho que é mais fácil pra ir pro Limbo. Embaixo da mesa, vai. Pra não valer Limbo, vamos debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Sacanagem. Se esconder do Frodo. Exato. Até o final do ano, não pode virar esse jogo. Não, então... É, tá perdendo gol pra caralho. Foi. Foi. Temos mais três pra duas vagas e um vai ser o segundo, hein, mano? Vai ser o oitavo. Também quer... Quem é que vem? Mano, vai aparecer o... Olha aí. O Fagner, tá ligado? Arrascaeta. Aí que tá. Pô, mas aí ficou machucado, mas voltou jogando bola pra caralho, cara. Esse é meu voto... De novo, de novo, bola pra caralho, bola pra caralho. Não, mas esse é meu voto Meryl Streep. Assim, Meryl Streep, ela não fez nenhum filme no ano. Ah, mas ela apareceu num filme cantando com... É isso, é isso, é isso. O Arrascaeta, o cara, não conseguiu voltar no Arrascaeta. É exatamente isso, cara. É loucura ele tá na frente do Soares e do Roger Gomes. Não, é nada. Ó, vinte e três jogos, três gols e quatro assistências. Mas ele é meia. Não tá comparando com o Atacate? Tudo bem. Vamos comparar com o Rafael Vega, que é o primeiro, você quer ver? Vai dar tristeza pro Arrascaeta. Mas a fase do Palmeiras é muito pior do que a fase do Palmeiras. O Flamengo tá crescendo agora e eu acho que vai ser cedo até o final do ano. Oitavo lugar pro Arrascaeta. Não, pra mim é segundo. Segundo? Claro. Nem fudei. Nem fudei. Não, porque vai ter outro pra botar em segundo. O Rony. Vai que aparece. Ah, mano, eu sou muito contra o Arrascaeta em segundo, velho. Não, é Arrascaeta em segundo. Porque você é anti-Flamengo. Não, na moral, velho. Só porque o Flamengo é massa, o Santos pega todos os jogadores do Santos. O que? Caralho, cara. Tá um top of mind, ok, dá pra discutir. Mas uma Arrascaeta de novo. E fica bonito ali, um vermelhinho entre os verdes. Arrasca em segundo. Caralho, beleza. Fui voto vencido, três na mesa. Arrascaeta em segundo. Eu quero deixar claro aqui que eu não faço parte disso. Então agora é sem roleta. Sobraram dois, a gente vai saber os dois e a gente vai ter que descobrir quem é o oitavo lugar. Quem é o oitavo lugar? A gente não sabe se é melhor tirar da lista. É verdade, verdade. Por favor, nomes. Mandou bem a produção. Pedro e Rony. Pedro e Rony. Ou seja, de fato, o hashtag AyrtonLucas joga vôlei. Se vocês entrarem em um consenso, eu jogo AyrtonLucas em oitavo. Oitavo lugar, Rony. O meu seria o AyrtonLucas. O meu seria o AyrtonLucas. Maravilhoso e tal. Tá na seleção, tá saindo bem. Cara, é difícil. O Pedro, pra mim, é muito mais jogador que o Rony, mas o Rony é impressionante. Não vamos falar aqui história de vida, não um quadro do Faustão, mas, pô, fantástico e tal. O meu voto seria AyrtonLucas. É, o Pedro fez um gol agora recentemente, mas tá uma fase horrível também. Então, entre Pedro e Rony. Pelo momento, eu quero ir com o Rony. Rony. Rony Rusko, oitavo lugar. Quente de bater, eu quero colocar um asterisco do lado do oitavo lugar. Editor, desculpa, eu vou te fazer trampar, meu irmão. Bota o asterisco do lado do oitavo lugar. Pode colocar em cima de um dragão também, assim, ó. E você vai botar... Sem camisa, sem camisa. E você vai botar uma fotinho menor, o Tajão vai pegar e vai botar uma fotinho menor do AyrtonLucas, também na oitava posição. Mas o verdadeiro oitavo lugar não é Ayrton, e é ele, Rony Rusko. O verdadeiro oitavo lugar são os amigos que a gente faz no caminho. Esse foi o nosso prateleiro, então, uma salva de palmas para o Paulo Guilherme. Boa, estou vendo a hora. Uma salva de palmas para a Denilo. Muito obrigado. Uma salva de palmas para a Magalzão, Chofão Bahia. Tem nada. Tem nada. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like. Comenta aí embaixo possíveis temas que você gostaria de ver. Não só que a gente é ruim, por favor. Por favor, estou te pedindo. E até domingo que vem. É pra mim. Tamo junto.